Olá my friends, aqui é o Dilson no canal Investimentos Digitais. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você está vendo esse vídeo. Bom, primeiramente, se você não for inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho, tá? Isso aí me ajuda bastante. Urgente, o WhatsApp e o Cielo podem retornar a parceria Considera o CAD. Bom, esse vídeo, né, como eu já tinha gravado o vídeo de manhã, não tinha como eu fazer outro, né? Essa notícia saiu ontem, como eu expliquei no outro vídeo, o WhatsApp tem uma funcionalidade de pagamento dentro do WhatsApp que chegou no Brasil já sofrendo empresárias. Óbvio, o Banco Central não ia deixar e também o CAD, Conselho Administrativo de Defesa Econômica, que proibiu o WhatsApp e a Cielo de continuar oferecendo esse serviço e também proibir a Visa e a Mastercard, né, dessa parceria. Antes de falar disso, né, eu já tinha falado no vídeo, eles não ia deixar tão facilmente o Facebook contornar, né, a legislação, ou seja, porque eles querem introduzir o Pix, inclusive tem vaga para programador em blockchain lá, pra vocês terem uma ideia. Ah, e o seguinte, eu tô fazendo esse vídeo um pouco mais tarde aqui, tô soltando um pouco mais tarde, né, porque a seleção tá jogando, o Flamengo, talvez não ia pegar a tua audiência, né, vamos esperar o primeiro jogo terminar e aí eu solto esse vídeo. Então, aí é o seguinte, eles estão lançando o Pix, eles querem o WhatsApp dentro do Pix, igual eu falei. Eu, particularmente, não vou utilizar, mas pra muita gente vai ser bom, porque é igual eu falei, as pessoas somente com uma conta poupança vão poder enviar, né, conectar o banco e enviar dinheiro. Também através de uma conta digital, tipo Nubank, ou seja, mais pra frente, eles vão adicionar outros bancos também. Mas, então, a parceria foi reconsiderada e permitida, olha aí, ó, Bitcoin não precisa de permissão, isso que é o bom das criptomoedas. A parceria foi proibida pelo CAD, visando preservar a competição, sempre é essa aí, ó, proteger a gente, essa é sempre a desculpa deles. A gente não precisa de proteção, só quer liberdade pra empreender, pra fazer o que a gente quer, pra transacionar, simples, é só isso. Então, a parceria foi proibida pelo CAD, visando preservar a competição. Segundo o conselho, a Cielo domina o mercado e o credenciamento e captura de transações. Ainda segundo a decisão do CAD, a parceria poderia beneficiar os demais controladores da Cielo, né, que são dois grandes bancos. O conselho entendeu a possibilidade de restringir o uso do WhatsApp Pace apenas por cartão, os cartões esses referidos aos bancos, o que o próprio WhatsApp já tinha falado que não, tanto que eram o Nubank e outro, o Cicred, outros bancos, nada a ver com os controladores da Cielo, que são o Bradesco e o Banco do Brasil. Bom, então, tais fatores podiam causar danos irreparáveis à competição. Entretanto, como foi relatado pelo Facebook, controlador do WhatsApp, que ele, o Facebook e a Cielo não haviam garantia de valores mínimos e transações capturadas e volumes capturados do usuário. Ou seja, não havia incentivo para que Cielo abandonasse os outros mercados. Óbvio, né? O mesmo afirmando que em relação ao Facebook não recebeu incentivo apenas para contratar apenas a Cielo. Ademais, foi contestada ainda a possibilidade de exclusividade. O Facebook afirmou que os cartões do Banco do Brasil, o Cicred e o Nubank também poderiam ser utilizados no WhatsApp Page. Então, o CAD reconsiderou a decisão anterior, afirmando em sua nota técnica. O acordo em análise, diferentemente do quanto inferido na decisão anterior, não traduz o sistema fechado de pagamento, tendo a possibilidade de agregar outros agentes atuantes na cadeia de instrumentos de pagamento. Uma vez que gerado uma estrutura para a realização de transações de pagamento interoperável, verifica-se assim que as informações trazidas pelos representantes reduzem substancialmente os riscos apontados no cenário de potencialidade lesiva funo-boniures, né? Ah, fumaça do bom direito. Bons tempos quando eu fiz na faculdade. Motivando a revogação da decisão que determinou a imposição da medida cautelar. Óbvio, isso aí foi para demonstrar o poder e para desincentivar novas pessoas que tenham alguma ideia de fazer o sistema de pagamento assim. Eles querem ainda ficar na coleira, ou seja, o CAD ainda ditando as regras de qualquer tipo de empresa de pagamento no Brasil. Então, o CAD acrescentou ainda que as informações apresentadas reduzem a possibilidade de uma situação de iminência, produção de dano irreparável. Revogou a medida cautelar, que prevê a multa diária de 500 mil. Todavia, a apuração de obrigatoriedade de notificações das operações ao conselho continuou. Ou seja, eles querem ser informados em todas as operações. Mas se já está no seu cartão, para que você vai vir informado duas vezes? Entendeu? Não tem lógica mais ou menos isso. E outra, competição gera concorrência, concorrência, diminuição de preço e taxa. Tanto que veio os bancos digitais aí com taxa zero e os grandes bancos tiveram que abrir as agências digitais também, oferecer o tipo de serviço igual. Se não, ia perder cliente. Em outras palavras, o CAD está verificando se as transações do WhatsApp Pay deverão passar sobre o seu crivo. Por fim, qualquer conduta que o órgão entenda ser anticompetitivo, motivará uma nova investigação e possivelmente uma nova proibição. E agora, quem decide que é anticompetitivo ou não? Deixar mais pessoas entrar, mais empresas no mercado. É até incrível no mercado como o Brasil, tão fechado, empresas querendo empreender aqui. Quem tem empresa sabe, sofre. Quanta gente sofre para manter o negócio aberto. Quantas barreiras que a gente tem que ultrapassar. Como eu falei, não vou ser um usuário desse serviço. Não me interessa muito, tá? Pode ser que para receber algum tipo de pagamento, beleza, eu conecto só para receber, né? É óbvio. Se o cara tem um banco lá, esse banco, vamos supor, não cobra taxa nenhuma para abrir. E eu preciso receber por ele? Por que não? Vou lá, abro conta, tranquilo. Não tem problema nenhum. Embora eu tenha minha camiseta Fuck The Banks, né? A gente joga conforme o jogo. Até quando nós utilizarmos somente as criptomoedas como uma forma de livrar 100%. Não vai ser hoje, amanhã, vai demorar ainda, mas está acontecendo, igual eu estou falando. O PayPal já vai fazer venda de criptomoedas, os bancos. Qual que foi a última? Foi a XP, bancos. Na Inglaterra, se não me engano, a Alemanha está vendendo criptomoedas. Correios, na Austrália. Uma pessoa falou de outro país que eles estavam vendendo Bitcoin também, tipo em supermercado, acho que foi na Suíça. Então, ou seja, as criptomoedas estão evoluindo e o sistema de pagamento também vai evoluir. Claro, o Banco Central não quer ficar atrás, o Cade não quer ficar atrás. Eles vão tentar puxar a coleira das empresas que eles podem. Como as criptomoedas são livres, eles não têm como fazer isso com o Bitcoin. Por isso, eu falo da criptomoeda descentralizada. Ou seja, utilizar moedas que não têm um CEO, ou alguém que está por trás, ou alguém responsável. Ou seja, quanto mais descentralizado é a criptomoeda, quanto mais descentralizado for a criptomoeda, melhor para a gente. Porque não tem uma pessoa diretamente para atacar. Claro, se você só está visando lucro, beleza. Eu estou enxergando a longo prazo. Há 10 anos atrás, a gente nunca ia falar que o Bitcoin ia chegar no patamar que chegou. Valendo quase 50 mil reais. Cara, isso aqui é uma loucura. Se você olhar de 10 anos para trás, até agora. Inclusive, né, tipo, tinha uma pesquisa no Instagram. No Instagram, não, no Twitter, né, falando. De um banco, falando, né, se você pudesse voltar 10 anos atrás, o que você faria? Aí o amigo meu, o Manuel Takahashi, né, respondeu embaixo, né. Vendam tudo. Eu falaria para o eu, de 10 anos atrás, venda tudo. More de favor. Venda o carro. Não gaste dinheiro com drogas, protetuta, álcool, nem nada. Compre Bitcoin. Mas quem diria, né, 10 anos aí foi uma luta. Como eu já sabia das criptomoedas nesse tempo, pena que eu entrei, né, em 2016, no final de 2016. Mas beleza, antes tarde do que nunca. Ainda somos uma gota nesse ano, mas já estamos incomodando. E por causa disso, os serviços estão vindo aí para competir com as criptomoedas. Tem artigos que a Ficha até trouxe aqui no canal. Forbes publicou, né, Bitcoin e a separação do dinheiro e o Estado. Tem um libertário, né, num livro, não sei se foi com o Hayek, ou Mises, ou quem que foi, que falou, já tinha uma ideia disso antes e tem internet para ser uma ideia. Eu não lembro. Quando eu lembrar, eu... Eu trago aqui no canal. Beleza? Bom, então é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou desse vídeo, dê um joinha, se inscreva no canal, ative o sininho, tá? Que isso aí me enraza bastante. Como sempre, fala. Saúde e paz. Com o resto, a gente corre atrás e fui. Com o resto, a gente corre aqui.